Essa mulher teve relações com um golfinho. Essa aqui é a Margaret Lovett. Com 20 anos, ela começou a trabalhar em um laboratório que tinha como objetivo ensinar golfinhos a falar. E ela tava tão entusiasmada com o trabalho, que sugeriram que ela morasse com os golfinhos por um tempo no laboratório. E tivesse um espaço especial pra acomodar o golfinho Peter. Mas as coisas começaram a ficar bizarras. Ela disse que ficava encantada em como o Peter se interessava pela anatomia do seu corpo. Mas aí o golfinho começou a ter desejos por ela com certa frequência. No início, quando perceberam, colocaram ele num tanque com fêmeas. Só que com o tempo, o transporte pra levar o Peter pra ficar com as fêmeas foi atrapalhando o processo de ensinamento dele. Então Margaret resolveu suprir as necessidades do golfinho de forma manual. Ela falava que não era nada malicioso. Ela tava conhecendo ele melhor e vice-versa. E que ela tinha que entender o lado dele. Bom, o final dessa história foi o seguinte. O financiamento da NASA foi cortado, o laboratório fechado. Os golfinhos foram pra longe dela. E um tempo depois, ela soube que o Peter morreu. No caso, tirando sua própria vida, provavelmente por sentir muita falta dela.